Voltamos para esse último episódio de 2023 para seguir com o nosso top 10 acontecimentos que marcaram a economia e os investimentos ao longo do ano. Então vem com a gente que faltam cinco para a gente dividir com vocês aqui. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse Investidor em Foco em Áudio e Vídeo, o último do ano de 2023. A gente vai falar dos últimos cinco fatos que marcaram a economia e investimentos que vocês já viram nos nossos episódios ao longo do ano. Então vamos retomar do quinto ano aí, Martim? Bora, né? Prontos? Prontíssima. Bom, a gente volta então com o quinto fato selecionado sobre os importantes do ano de 2023 e tem o endividamento recorde da população. Chegou a quase 80% da população brasileira endividada. E aí pode ter uma série de interferências esse dado, né? Tanto retomada de alguns hábitos de consumo ou planos mesmo, quando a gente fala em endividamento pode falar da compra de um imóvel, por exemplo. Depois de o arrefecimento da pandemia, que as pessoas retomaram hábitos que elas não praticavam por alguns anos por causa das restrições. E tem também uma questão de consumo mesmo que pode ter aumentado. Mas queria entender de vocês como é que vocês enxergam esse percentual tão elevado. Tá. Deixa eu falar um pouco primeiro da importância do crédito na economia, de por que isso é extremamente importante. E mesmo depois você aborda um pouco mais a questão das pessoas. Bom, primeiro deixa eu falar que as economias, a economia de um país cresce no que a gente chama de crescimento potencial do PIB, que é determinado por coisas muito importantes, né? Nível de educação, capacidade de adoção de novas tecnologias, a solidez das instituições, né? Coisas que precisam de força e vontade para modificar mesmo, né? Agora, as economias não crescem todo ano dentro do seu potencial. Às vezes crescem mais, às vezes crescem menos. E de forma geral, quem determina esses ciclos são coisas ligadas à confiança e às expectativas, né? Quando eu acho que as coisas vão bem, eu me sinto mais à vontade, por exemplo, de consumir um pouco mais e tomar um crédito. Preciso ter bastante confiança para entrar num financiamento imobiliário de longo prazo, para comprar um carro financiado, né? E esse crédito, ele é muito positivo. Ou mesmo para coisas mais de consumo, não tão importantes quanto essas que eu citei, mas para, sei lá, comprar algumas roupas, trocar de televisão, coisas que são mais ligadas à consumo. De qualquer forma, o crédito permite a antecipação de alguns sonhos, portanto, é algo extremamente importante. E de forma geral, se você pensa, somando aqui todos os tipos de financiamento, existe mais disponibilidade de crédito do que renda. Nenhuma pessoa tem mais do que um salário, do que um... em disponibilidade de crédito total. Então, o crédito determina muito o crescimento. Então, é algo bastante positivo. Qual é o problema? É que, às vezes, há exageros. Então, às vezes, quando tem um ciclo de otimismo, as pessoas tomam muito crédito, a economia cresce. Mas isso chega num limite quando as pessoas começam a ver que já estão com uma parte comprometida da renda. O Banco Central começa a ver que, de fato, já está a economia superaquecida, tem que levantar os juros, subjuros. E aí, de fato, entra num desaquecimento que provoca uma parte na qual a economia crescerá abaixo do seu PIB potencial. Esse ciclo é um ciclo de confiança e é um ciclo de crédito. Então, ele é muito, muito determinante para a gente entender em que ritmo a economia está. E é algo extremamente fundamental para que as pessoas consigam realizar os seus sonhos. Se não houvesse crédito, a pessoa não ia conseguir comprar um apartamento. Talvez nunca, ia ter que juntar dinheiro por 30 anos para comprar um apartamento à vista. Quem ia poder fazer isso? Então, de fato, o crédito tem um valor extremamente valioso e importantíssimo para as pessoas individualmente e para a economia como um todo. E aí, a questão é, às vezes ocorrem exageros, sem dúvida, e aí a gente tem que analisar. Aí, deixo com a Ana aqui para falar sobre esse momento do ciclo. Precisa ser consciente, não precisa ser planejado, inclusive. O crédito, eu concordo com o Martim, ele é um instrumento super poderoso e ele é uma forma de você abreviar um objetivo. A questão é quando você usa esse instrumento mal e paga caro por ele, por algo que não vai acrescentar no seu bem-estar. E acho que esse que é o problema. Mas eu faço uso, já fiz uso do financiamento para a compra do meu primeiro imóvel, já comprei alguns carros financiados. Então, ele é um instrumento que te acelera essa construção de patrimônio. Mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente olha o país todo e a gente vê esse dado aí, que chegou a bater 78% das pessoas endividadas, aí isso começa a ser um problema, porque essas pessoas, inclusive, perdem a capacidade de serem economicamente ativas, muitas vezes, se elas se tornam inadimplentes. Mas uma coisa interessante, a Serasa tem trazido alguns dados interessantes de comportamento. Então, mais recente, a gente já está sentindo uma queda nesse endividamento, então saiu de quase 79% para 77% dos brasileiros. Ainda é um número grande, mas já é algum recurso a gente olhar. A maior parte dessas dívidas acontecem no cartão de crédito, então essa também é uma constatação dessa pesquisa. Mas uma coisa super interessante, o perfil desse endividamento para uma parcela significativa da população está acontecendo com as compras básicas. Por quê? Porque está havendo uma possibilidade de parcelamento dessas compras recorrentes. Supermercado, farmácia, cuidados médicos, essas são coisas que você constantemente vai precisar usar. E quando você faz uso do parcelamento, isso pode ser um gatilho para um problema que vai se acumulando ao longo do tempo. Então, tem um percentual, é o maior gasto das pessoas, é com o pagamento de compras de supermercado. Mas aí, como você falou, tem um copo meio cheio, um copo meio vazio. Então, as pessoas estão ali usando esse instrumento para colocar a comida na mesa. Por outro lado, o segundo maior responsável pelo endividamento são compras de roupas, calçadas, eletrodomésticos. Ou seja, coisas que podem ser priorizadas de uma outra forma e que possam dar, assim, um fôlego para as pessoas. E tem um percentual bem alto, que aí é preocupante, e a gente está falando de uma pesquisa nacional que traz todos os estratos sociais, que 83% das pessoas que participaram dessa pesquisa da Serasa disseram que já atrasaram o pagamento de outras contas para priorizar o pagamento de água, luz e gás, por exemplo, que são gastos bem essenciais. Então, o que a gente percebe é que tem uma necessidade de endividamento, mas que ainda assim tem um espaço que dá para melhorar ali nas finanças. Mas é uma coisa preocupante. Acho que o nosso próximo ponto, que também é ligado a esse quinto colocado aqui, mostra que há uma necessidade urgente das pessoas se organizarem melhor. Nenhum instrumento, ele é vilão por si só, como se faz o uso dele. A gente já trouxe o cartão de crédito. A gente já trouxe o cartão como um aliado, inclusive. Mas o que a gente precisa é entender a qualidade desse endividamento. Então, quando a gente olha o endividamento do brasileiro, muitas vezes é um endividamento que não tem uma boa qualidade e é um endividamento que pode custar muito caro. Mas é uma questão, é uma preocupação. Não à toa as instituições estão preocupadas com isso. Tem programas importantes, mutirões que estão sendo feitos para melhorar, porque é ruim para a economia também. É um estresse individual. As pessoas têm insônia, depressão, elas têm baixa produtividade no trabalho. E aí, isso gera mais problema ainda do que solução. Porque a gente sabe que as questões financeiras, elas são emocionais, na maior parte das vezes. E quando a gente está falando de dívidas, elas tocam em pontos muito sensíveis e podem desencadear uma série de coisas aí ruins. É bem o que vocês falaram. Pode ser muito positivo, pode ser antecipação de um sonho e pode ser uma prova do desastre do planejamento financeiro da pessoa. Ou pode evidenciar um pouco, como a Ana trouxe, uma dificuldade financeira que muitas esferas sociais têm vivido, que é quando a pessoa se endivida para comprar, por exemplo, na minha terra fala rancho. Ah, é verdade. Comprado mesmo. E aí acaba se tornando, de fato, um problema. Aí, muitas vezes, é um problema que tem a sua origem numa falta de renda ou de uma renda não compatível com os níveis básicos de consumo. E vira uma bola de neve. E vira uma bola de neve. Bom, a Ana trouxe o spoiler do quarto ponto que a gente destacou, de fato, do ano, que foi o programa Desenrola, que tenta uma saída para uma parte das causas do endividamento que a gente trouxe aqui, né? É, esse programa, acho que foi um programa bastante interessante. Já, logo nas primeiras semanas, trouxe resultados positivos de pessoas que procuraram, de fato, esse instrumento para poder colocar a vida financeira em ordem. É um programa que está com a previsão de terminar no final desse ano, mas arrisco a dizer que tende a se prolongar, dado ainda os números, né? O item anterior que a gente falou. Mas, eu acho que mostra uma mobilização e uma preocupação em torno do endividamento das pessoas. E mostra, como eu já disse, que é um problema. A gente tem que entender que isso é um problema da sociedade e que a gente precisa achar uma forma de minimizar esses impactos, porque são vários impactos em diferentes esferas. Então, é um programa que tem aí um grupo grande de empresas participando. Ele é dividido em etapas. A primeira etapa contemplou dívidas de maior valor, depois dívidas de menor valor, dívida não apenas com instituições financeiras e financeiras de crédito, mas também com concessionárias de contas básicas, como eu trouxe o dado no item anterior. Mas, vale ressaltar que são programas que eles sempre existem. Essa aqui é uma mobilização do governo e tem um incentivo, inclusive por parte do governo, para que as instituições e as empresas, porque não são só instituições financeiras, são empresas, são varejistas, vários tipos de empresas, que essas empresas tenham um incentivo, uma garantia, para que elas possam renegociar essas dívidas. Então, um varejista vai lá, ela renegocia com quem está inadimplente, quem está endividado e ela tem uma contrapartida de receber aquele valor. E uma coisa que aí é fato, pesquisas mais antigas, eu já li muito a respeito disso, as pessoas querem resolver os seus problemas. Muitas vezes elas não encontram meios para resolver esse problema. Não sabem por onde começar. Não sabem por onde começar e têm medo de começar, de descobrir o tamanho do problema. Às vezes o problema é bem menor do que a pessoa mensura, ou às vezes é bem maior do que ela acredita que seja. Mas fato é, o quanto antes encarar essa realidade, é menos problemático. Porque, assim, a dívida não vai desaparecer. Ela está lá. Ela precisa ser resolvida de uma maneira ativa e pró-ativa. O programa desenrola, de novo, é um mutirão, mas isso é possível sempre. Chegar e renegociar e tentar buscar uma alternativa. Linhas de crédito que sejam mais baratas para diminuir o preço da sua dívida. Mas eu acho que isso também foi muito em pauta esse ano. Um esforço que mostra a preocupação com esse número de pessoas tão... Um número tão grande de pessoas endividadas. Perfeito. Destacamos aqui também algo que impactou, ou melhor, está impactando as carteiras de investimento de todo mundo que investe aqui no Brasil. Seja por ficar alerta para os próximos passos, seja por fazer um rebalanceamento, seja por renegociar seus próprios objetivos, que foi o ciclo de redução da taxa de juros, que começou agora na metade desse ano de 2023 e que deve seguir até o ano que vem. Pelo menos. Talvez até mais. De fato, e cabe destacar aqui, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a começar o ciclo de cortes de juros. Nos Estados Unidos, até poucas semanas atrás, se discutia se ia ter novas altas ou não. Então, acho que, de forma geral, o saldo total da elevação do controle da inflação, nesta dinâmica mundial, acho que o Brasil está se saindo bastante bem. Agora, como você comentou, isso tem impactos importantes sobre o desempenho dos diversos ativos financeiros. Muito importante. A gente tende a viver momentos chamados de risk on, ou seja, onde os investidores acabam direcionando uma parte maior do que aquela que tinha anteriormente para ativos de risco. Eu cheguei a fazer um estudo, no meio do ano mesmo, no qual eu vi os seis últimos ciclos de cortes de taxa de juros e eu vi que, quer não ser um ponto muito específico, de forma geral, os ativos de risco superam o CDI no período de corte de taxa de juros. E aí eu estou falando, eu analisei todos eles, desde os títulos indexados à inflação, os prefixados, os fundos imobiliários, os fundos multimercados, a bolsa local. Por quê? Porque é um movimento de fluxo. Não é um movimento de ajuste de preços distorcidos, exatamente. É um movimento no qual constantemente investidores vão vendo, uns percebem antes, outros percebem depois, que os ativos de risco conservadores não estão exatamente no mesmo nível de remuneração e, portanto, acabam direcionando uma parte para os seus investimentos. Esses ciclos de risco, eles não são momentâneos, não são de supetão, que a bolsa dispara, muitas vezes eles são um movimento contínuo, que demora, que vai aos poucos e, claramente, pode durar ainda um bom tempo. De qualquer jeito, acho que recomendo, acho que é um bom momento para rever as carteiras de investimentos. Vale falar com especialistas de investimento para rever isso. A bolsa demorou um pouquinho até para avançar, talvez pudesse, talvez na minha interpretação original poderia ter avançado um pouquinho antes, mas, depois de tudo, por conta de volatilidades internas e externas, aparecimento de uma guerra que não sabíamos se ia impactar ou não o preço do petróleo, pelo que a gente viu, não, que poderia modificar o ritmo de corte de juros pelo mundo, se o preço do petróleo subisse. Mas, de qualquer jeito, a gente já começa a ver os ativos de risco, menos de novembro, muito positivos para os mercados. Então, eu acho que é isso. E eu acho que a gente vai conviver com esse cenário por um bom tempo. Então, acho que quem não começou a rever os seus investimentos pode conversar com o seu especialista, pode ver o diagnóstico da carteira, a nota da carteira que está lá no Ion, pedir uma recomendação de investimentos, seja no aplicativo, seja através de uma conversa pessoal com o seu especialista, porque, de fato, eu acho que é um momento bastante oportuno para fazer. Perfeito. E, lembrando outra coisa, a gente falou sobre endividamento, sobre financiamentos, a taxa de juros mais baixa também beneficia, de certa maneira, quem tem planos de financiar. Tanto imóveis como automóveis, ela acaba impactando positivamente nesse outro lado. Não, certamente, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, acho que o crédito acaba ficando, de alguma forma, mais barato, na medida em que os juros, não só no curto prazo, mas também, particularmente, em horizontes mais longos. Que aí, esses juros mais longos, que são determinados no mercado, não são apenas função da Selic, a Selic é importante, mas são funções de expectativa, perspectiva de risco, a gente falou no outro programa, sobre questões de preocupações ou não preocupações quanto ao aspecto fiscal. Essas taxas longas são muito importantes, particularmente para financiamento imobiliário. Perfeito. É, o interessante é que, quando a gente está num ciclo de redução de juros, lembrando que nós somos o país que tem um juros mais alto, né? Sim. Isso traz, por um lado, aquela sensação, você conversa com as pessoas, poxa, mas agora meu investimento vai render menos, principalmente aquelas pessoas que têm um perfil mais rentista. Mas quando a gente está falando por essa perspectiva, existem alternativas. Porque o mercado, você tem vários instrumentos, você tem vários tipos de mercado, você tem outras opções, pós-fixadas, diversificadas, multimercado, ações. Agora, quando a gente está falando desse outro lado, dessa outra perspectiva que é o que você trouxe, os juros ficam mais baixos, a economia tende também a se acelerar em algumas coisas, inclusive nisso, nos financiamentos, que o custo do dinheiro fica mais barato, o custo do dinheiro para as empresas se financiarem fica mais barato, elas têm condições de se expandir mais dentro do seu planejamento do que o dinheiro a um custo mais alto. Então, você tem esse outro lado que, às vezes, a única alternativa é o crédito e esse crédito sendo mais barato é mais saudável para esse lado. Já do lado do investidor, a gente tem alternativas, mesmo com um juro mais baixo. Então, vale lembrar que é um movimento saudável no longo prazo, por mais que ali os rentistas fiquem mais nervosos. Exato. Agora, essa questão recai no conceito de diversificação, de combinar ativos diferentes e acho que é importante destacar que mesmo para investidores conservadores há possibilidade de diversificação. A nossa recomendação para investidores conservadores é de 85% em DI, fundos DI, CDBDI, mas dá para colocar algo de multimercado, dá para colocar algo de outros tipos de investimentos. Então, na verdade, a diversificação não é exatamente só para aquele que tem perfis que aceita um pouco mais de risco. De moderado e adiante. Exatamente. Muito bem. O segundo ponto puxa a brasa para o nosso assado, como se diz na minha terra. E a gente destacou o rebranding do Personal IT. A gente trouxe a Adriana dos Santos aqui para falar um pouco disso. É uma mudança na marca Personal IT que tem o objetivo de se aproximar da pessoa cliente. De trazer um pouco mais de simplicidade para essa relação que deve ser uma relação da vida financeira inteira da pessoa. E ela falou muito disso, né, Ana, quando veio aqui da outra vez conversar com a gente. Eu acho que essa é uma coisa, como você disse, né, eu acho que é um movimento institucional importante, mas que mostra uma preocupação de acompanhar este movimento literal que acontece o tempo inteiro, seja na necessidade dos clientes, seja como o mercado se apresenta, o interesse que as pessoas têm pela temática. Acho que dá essa ênfase maior aos investimentos, mostrar que investir é para todo mundo sim. Eu acho que isso é uma coisa importante. Então, sem dúvida nenhuma, é um marco institucional muito relevante e que beneficia os clientes. Então, fico feliz, né, de ter participado deste tópico nesse ano de 2023. É isso mesmo. Eu acho que tem o Personal IT, obviamente, está dentro do segmento de alta renda, né, mas tem uma, eu gosto de dizer que tem uma elegância bonita na simplicidade, né. Então, eu acho que é isso que se percebe. De alguma forma, talvez o logo anterior, o design anterior fosse um pouco mais de ostentação. Eu acho que não é esse o mundo, né, que hoje é o mais elegante, né. Eu acho que a simplicidade é belíssima. Tivemos aí uns garotos propagandas importantes aí, né. Não ganhei o boné, que fica estrado. Luiz Hamilton ali, né, esse é um cara... Estou até agora, porque afinal de contas sou cliente. É verdade, vamos precisar rever isso daí. Então, a gente precisa rever esse negócio aí. Tem a beadade, né. Tem a beadade. E nesse momento, a gente está agora em dezembro, esse rebranding, ele foi feito há alguns meses, mas nesse momento também tem uma campanha muito forte, muito interessante. Com investimentos com o Ion. Exatamente. Personal IT e Ion sobre investimentos, trazendo a importância dessa conversa completa de assessoria, que a gente fala tanto aqui, né. A gente toda hora fala, ah, procura seu especialista, procura seu especialista. Tá com dúvida, chama especialista, pra que investimento não pareça uma conversa individual minha comigo mesmo, né. Que possa ser dividida, possa ser compartilhada, pra que as decisões sejam tomadas de uma forma mais consciente, mais racional, muitas vezes, a gente traz tanto essa conversa do viés comportamental que está implícito na nossa decisão, e muitas vezes uma pessoa que não está na nossa cabeça com o nosso viés vai conseguir nos ajudar. Então, essa campanha que está no ar, ela é muito importante pra lembrar isso o tempo todo, né. É super importante isso que coloca, porque, sei lá, no meu entender, um grande diferencial que está na essência competitiva de um banco, como o Itaú, como o Itaú Personal IT, é a capacidade de entender o cliente em diversos aspectos. Se você pega uma boa corretora de investimentos, por exemplo, que geralmente fala de investimentos, ela está perdendo algo desta pessoa, né, que tem outras dinâmicas, né, pode ter um financiamento imobiliário, que, dependendo de como esse financiamento, poderia modificar qual é a melhor recomendação de como investir, né. O prateleiro de seguros e tudo mais, também são coisas importantíssimas pra proteção de patrimônio da família. Então, acho que essa questão de ter uma visão completa é um diferencial bastante importante de uma instituição como Itaú Personal IT. E o último ponto que a gente destacou do ano é um novo velho problema, que continua fazendo muitas vítimas, e a gente está falando de fraude, né. O ano vai, ano vem, passa ano, as fraudes vêm junto, se renovam, se modernizam, são mais tecnológicas, mais inteligentes. E isso é péssimo pra um mercado, pra pessoas tão expostas como a gente, hoje em dia, tá exposto a tantas mídias sociais, a tantos algoritmos, a tantos aplicativos e tantas possibilidades que são apresentadas, né. É, infelizmente, né, ter que selecionar esse tema é triste. Muito. Mas eu acho necessário, é um alerta. Infelizmente, as fraudes, elas sempre estão aí presentes, elas se sofisticam, como você diz. Elas estão em cima de novas plataformas, com uma nova abordagem, mas se a gente olhar o script é sempre o mesmo. Então, é um alerta que sempre vale. Infelizmente, termina 2023 com alguns episódios e 2024 a gente terá que conviver com isso também. Mas é um alerta que se faz necessário. Porque existem alguns tipos de fraudes que eu gostaria de pontuar aqui, pra que as pessoas ficassem bem alertas. Primeiro que, assim, há uma profissionalização absurda. Esses dias mesmo eu recebi um SMS de que tinha havido uma compra indevida no meu cartão, numa grande loja varejista. E aí, na hora, eu falei, nossa, mas será? Aí eu pensei bem, só que aquele cartão específico é um cartão que eu tenho adicional do meu marido. Portanto, eu não seria a destinatária daquela mensagem, mas eu parei e pensei. E tinha o link. E tinha, na verdade, tinha ali, olha, se a compra for sua, digite, se não for sua, digite não. E se for sua, ligue aqui, ou vice-versa, ligue para um 0800. E aí eu tava no trânsito outro dia, falei, quer saber, eu vou ligar. Pus no Viva A Uso do Carro e liguei. Impressionante a sofisticação. A gravação de início era exatamente a mesma. Um atendente muito educado veio falar comigo. Assim que eu liguei, falei, olha, eu recebi uma SMS a respeito disso e tal. Falei, não, não, já localizamos aqui, é um valor tal, na loja tal. Falei, é esse mesmo, porque eu sabia, porque eu queria investigar, né? E aí a pessoa já me deu o nome de outro cartão, enfim. Até me chamou a atenção, porque eu comecei a fazer várias perguntas. E ele sabia responder todas as perguntas. Porque era justamente que eu queria entender até que ponto ia aquela ligação. Eu não consegui até o final, porque a pessoa desligou, porque viu que eu não tinha, não era uma vítima ali pra ele. Mas o que a pessoa queria que você fizesse? Deu pra entender? Não deu pra entender, mas até onde eu sei esse golpe é o quê? É uma mensagem de compra indevida num cartão. Eles colocam o nome de uma famosa varejista num valor aleatório. Possivelmente é o mesmo valor que eles colocam no dia todo. Então, quando você liga lá, a pessoa já tem a informação daquele valor e já tem a informação daquela loja. Então, já é a primeira coisa, nossa, então liguei no lugar certo mesmo. Mas, possivelmente, é dizer, olha, então a gente vai cancelar aqui, mas infelizmente a gente vai mandar... Confirmação do código de confirmação, alguma coisa. Confirmação, pra roubar os seus dados, ou poderia te pedir alguma compra indevida. Mas, assim, esse é um exemplo... Ou pedir teu número de... o código de verificação, teu cartão. Então, assim, isso mostra que eles vão tentando de maneira aleatória até que alguém mais desapercebido ou que, coincidentemente, tenha aquele tipo de comportamento, caia nesse tipo de golpe. E até eu fiz um comentário na rádio sobre isso, dos indícios que eles dão. Então, na gravação inicial, por mais que parecesse uma coisa super profissional, não falava o nome da instituição, a pessoa não identificou a instituição de cara. Quando eu me perguntei qual a instituição, porque eu disse, olha, mas eu tenho mais que um cartão de qual banco que é mesmo? Aí a pessoa falou um banco diferente do que era o banco que eu tinha recebido a mensagem. Enfim, mas acho que esse mostra que é mais um de tantos que tem por aí. E aí eu queria só conceituar uma coisa seguinte. Existem três categorias importantes que a gente precisa dividir quando a gente está falando de golpe. O primeiro é esse desse tipo que eu mencionei aqui, que é um phishing chamado, é uma pescaria mesmo. Então, a pessoa vai, joga num banco de dados, que acaba tendo acesso aos seus dados, infelizmente, e aí vê se consegue pescar algum peixe. E, às vezes, esse peixe é a vítima. Então, esse phishing, você está lá desapercebido, você clica em algum link, você passa alguma informação, porque as pessoas fazem isso no varejo e até que alguém caia no golpe. Existe o outro, que são golpes que são estruturados e que, às vezes, e aí eu já conversei com vários profissionais, pessoas que trabalham em centros de combate a fraudes financeiras, que as pessoas até sabem que, de alguma forma, aquele negócio não soa bem, mas a pessoa aceita o risco. Muitas pessoas que caem em pirâmides financeiras, em fraudes financeiras, têm o quê? Da galância com a ignorância. Então, às vezes, e a maior parte das vezes, a pessoa está desavisada e acaba caindo num golpe, que sempre também é o mesmo script, uma promessa de retornos acima do que o mercado está oferecendo, é uma coisa milagrosa, é aquela coisa que é só hoje, é só para os amigos. Então, esse é um tipo de coisa que a pessoa é um pouco mais envolvida, não é aquela coisa que você está passando e você está num golpe, você tropeçou num buraco, mas que é uma coisa mais arquitetada e que são golpes que, em geral, geram grandes prejuízos. Eu já falei disso aqui algumas vezes e de tempos atrás, de uma experiência que nós fizemos ainda quando eu estava na Ambima, você deve ter acompanhado, é uma campanha que foi criada em parceria com a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, um site que simulava um golpe desses. Então, tinha lá o testemunhal de pessoas que tinham investido, era retorno de 10% ao mês, sem risco nenhum e etc. Tinha todo um site fake criado e a pessoa clicava, invista aqui. Para você ter uma ideia, o índice de conversão de qualquer tipo de campanha é de 3% a 5% muito bem sucedidas. Neste experimento que a gente fez, teve uma conversão de 27%. Eu lembro do experimento. 27% das pessoas. O último clique era de investir, né? E aí, a hora que ela clicava para investir, aparecia, cuidado, você quase caiu num golpe. E aí mostra quanto esse tipo de abordagem é atrativa. Então, há um Q de ignorância e há um Q de ganância que as pessoas acabam caindo. E tem uma terceira coisa, que não é golpe, mas as pessoas às vezes confundem, é que às vezes elas investem em alguns instrumentos, elas não entendem muito bem aquele instrumento, o risco que ela está exposta e ela acredita que caiu em alguma furada e aí ela não quer mais saber disso. Então, são coisas muito diferentes, né? Então, eu já ouvi relatos, mas eu investi nesse negócio, é uma roubada, perdi dinheiro. Não. É um investimento lícito e que tinha uma volatilidade, que talvez não era para o seu apetite de risco, que você não compreendeu e realmente aquilo não é para você. Mas a gente não está falando aí, portanto, de uma fraude. De uma roubada. Mas, se a gente olha, os scripts, eles sempre são os mesmos. A pescaria, que é aquela coisa que você cai porque você está desavisado. Aquele que tem uma arquitetura mais elaborada e que você paga para ver. E aí você paga muito caro para ver. E existe essa terceira coisa que nem fraude é, mas a gente está falando de você compreender de fato em que instrumentos você está investindo. Eu faço duas coisas para tentar e prevenir algumas, até fraude de cartão mesmo, que é usar o cartão virtual temporário. É possível usar uma única vez e eles prevenir em 48 horas. Eu já cansei de receber alertas do cartão de tentativa de compra com o meu cartão, como ele tinha se expirado e eu já tinha usado a única vez dele, a pessoa não conseguiu comprar. Mas já aconteceu de receber dessas tentativas. E uma outra coisa é, se eu recebo algum contato por SMS, WhatsApp, o que quer que seja, fazendo essa tentativa que você trouxe de início, o que eu faço? Eu vou no aplicativo do meu cartão para ver se tem algum lançamento. Se tiver algum lançamento que eu vi que é indevido, eu vou ligar para o cartão, para a minha gerente de conta, para alguém que possa me ajudar. Mas essa desconfiança tem que ser permanente. Qualquer coisa que a gente recebe. É isso. É lamentável o que tem que ser, né? Mas tem que ser, porque você tem que estar preocupado com o que pode vir a acontecer por aqui e por ali. Mas tem que ter. Tem que ter. Acho que é importante. Muito bom. Fechamos 10 fatos importantes do ano. Com nota 10. Com nota 10. Sem dúvida, existem vários fatos, mas a gente fez uma seleção carinhosa. Mas tem o décimo primeiro, não menos importante. Não era o décimo terceiro. Não, não é o Aguinaldo. Não é o Aguinaldo. Deveria ter entrado. O Aguinaldo. Deveria ter entrado o Aguinaldo. Maravilhoso. Mas melhor que o Aguinaldo. Foi a honra de ter estado com vocês dois ao longo deste ano. Foi a melhor de todas. Foi muito bom. Este podcast em áudio e vídeo não teria sido tão bom como foi se vocês não estivessem aqui. Foi demais. Então, o meu décimo primeiro é um muito obrigado a vocês que estiveram do meu ladinho aqui nesses episódios todos. Muito bom, gente. Muito obrigado. É demais, de fato, estar aqui nessas conversas. E ótima virada de ano, que a gente se encontre muitas outras vezes no ano que vem. É isso aí. Que estejamos juntos em tantos projetos legais como é esse projeto que a gente faz. Então, obrigado, gente, de verdade. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a todo mundo, né, que está aqui fiel, acompanhando a gente. Toda essa super equipe da Trupe que nos atura nas gravações e que faz a gente conseguir fazer esse trabalho. Foi um ano muito legal, de muito conteúdo bacana. E obrigada a todo mundo que acompanha, não é, gente? Sem essa super audiência não estaríamos aqui. Então, que todo mundo possa ter uma virada de ano positiva. Obrigada pela companhia em 2023. A gente vai fazer uma pausa ao longo dessas próximas semanas, do mês de janeiro. Mas a gente deve voltar com novidades depois para encontrar com vocês aqui e continuar fazendo um trabalho bacana de educação financeira, de planejamento financeiro, que é um assunto que todo mundo aqui adora, né, gente? Então, até o ano que vem. Até o ano que vem, gente. Até o ano que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.